O prefeito Cícero do Carmo da cidade de Alcantil participou nesta quinta-feira, 4 de fevereiro, da Assembleia do Sigrescor, consórcio intermunicipal dos resíduos sólidos do Cariri Oriental e região que aconteceu em Barra de São Miguel. O objetivo da Assembleia foi discutir a reorganização dos municípios que deverão compor o consórcio em 2021 para resolver a questão dos lixões em cada cidade, com a proposta do aterro sanitário como coleta de lixo dos referidos municípios. Do consórcio participam 13 municípios, entre eles Alcantil, que passarão por uma reconfiguração com planos e atuação para a resolução das questões ambientais. O prefeito Cícero declarou à redação do blog do Juscelio que a humanidade está caminhando no sentido de discutir as políticas públicas para solucionar o problema do lixo e suas consequências no meio ambiente. A saúde pública poderia estar melhor se houvesse uma preocupação maior com o saneamento básico e seu impacto na natureza, disse ele.